Um ferro velho pegou fogo durante a madrugada em São Paulo. O teto do depósito acabou caindo. Os vizinhos tiveram que sair às pressas das casas por causa do fogo. O incêndio foi controlado e os imóveis vizinhos vão passar agora por uma avaliação. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros ainda não sabem o que causou as chamas.